Música Olá meus amores, olá meus lindos, Nath com Não reparem se eu vou ver mais ou menos dois vídeos meus com a mesma roupa Porque eu estou prontíssima, prontíssima pra sair Mas resolvi gravar com vocês O meu cabelo vai ficar ao vento porque eu tive que ligar o ventilador Porque senão ninguém consegue ficar dentro dessa casa Bom, hoje eu vou gravar o vídeo que vocês estão me pedindo Eu não gravei antes porque eu queria testar mais um pouquinho Eu queria ver algumas configurações Eu queria ver se realmente ele ia travar, entendeu? Então, eu não gravei antes, vim gravar agora a pedido de vocês Bom, assim que meu celular da defeito, meu celular quebrou Minha filha derrubou no chão, ele quebrou, rachou a tela e começou a dar defeito Eu já toquei dois celulares, tá? Eu comprei de cinco na mão um Samsung Eu comprei não, eu fiz uma troca, um jogo, tá? E eu peguei o Samsung Note 1 E depois eu fui e peguei um G2, tá? O LG G2 Mini E ele... Eu já peguei ele com a tela rachada já Só que aí Maria resolveu futucar um buraquinho Ele caiu, rachou mais ainda a tela Maria resolveu futucar um buraquinho que tinha na porra Na banana do celular, quase que saiu um palavrão E acabou danificando e eu fiquei sem celular usando um pocket Que era do meu ex-namorado É, era... O celular é do meu namorado, tá? Não é meu ex-namorado, é meu namorado Eu troquei Então eu fiquei usando esse pocket até que enfim eu consegui me dar um presente Que foi um Samsung Grand Prime Pois é, gente, eu comprei um Grand Prime Eu fiz uma postagem no Facebook dizendo que eu queria... Eu brinquei com o pessoal, eu queria um presente O meu presente ia ser o celular Grand Prime da Samsung E todo mundo achou ruim Ah, o Grand Prime é ruim Ah, o Grand Prime trava muito Ah, ele é péssimo Ah, não sei o quê, não sei o quê E a maioria dos comentários Eu tive só dois comentários falando bem dele E a maioria dos comentários foi o povo tudo falando mal do Grand Prime Tá? Eu pesquisei muito, eu vi muita resenha Eu vou tirar a capinha dele aqui pra vocês verem, tá? Eu pesquisei muito, eu vi muita resenha do Grand Prime no YouTube Tá? E eu decidi que era ele mesmo que eu ia comprar E foi ele mesmo que eu comprei Tá bom? Então eu me dei esse presente Eu não comprei em loja online, tá bom? É... Eu, na verdade, eu ia pegar o J5 Tava na promoção das casas da Bahia De 600 reais Só que... Quando eu vi essa promoção Ela ia até meia-noite E... Manhã já tava dormindo E não tive como pegar E também... Manhã não quis pegar online Ficou com medo de pegar Apesar que o cartão é o cartão das casas da Bahia Da mesma loja que eu comprei o celular Minha mãe é uma casa certa Então eu não peguei Mas eu ia pegar o J5 Porque ele tava de 600 reais E o J5 na loja Tá de 1300 reais Então eu fui na loja Pegar o Grand Prime Só que eu não digo Olha a confusão Que deu pra pegar esse celular Antes de eu falar O que tem nele O que eu tô achando dele Eu fui com minha mãe na loja Pegar o celular Grand Prime Depois do Carnaval Eu vou levar eu e minha mãe pra loja Bom Quando chegou na loja Ele estava na promoção Na loja De... Ele tava Ele era de 800 reais E ele tava de 650 Na promoção Só que a promoção Só ia ser naquele dia Na quinta-feira E gente Não foi pra eu pegar o celular Nesse dia Não teve como A gente passou o cartão de manhã Quatro vezes E a senha dava errada Em tempo de bloquear A banona do cartão Né? Pois é E a senha dando errada A gente ligava pra... Pra sentar nas Casas Bahia Não! Olha a senha! A senha é essa mesma Que não sei o que A gente botava a senha A senha dava errada E não lembrava a compra Aí eu fiquei tão injuriada Tão injuriada Que eu saí de lá Com aquela desse tamanho O celular já tava Tudo feito a compra E só tinha dois Da compra que eu queria Passou uma semana E alguém resolveu Passar com o carro Cantando A música do rabo O infeliz resolveu Baixar o som Que ninguém merece isso Então vamos lá Pelo visto eu não vou gravar Mais nada hoje Vamos lá Esqueci até O que eu estava Então a gente ficou A pegar na outra semana E quando eu chego em casa Eu faço a seguinte pergunta Minha mãe Minha mãe cadê a senha antiga Do cartão? Minha mãe tá aqui Eu peguei Fui no mercado Mandei passar 20 reais E o cartão Passou Eu cheguei em casa E fiz minha mãe Ninguém merece isso Mas tudo bem Passou mais uma semana Aí eu fui com minha mãe Na loja comprar o celular E ele estava de 700 Acho que 49 Foi 79 Um negócio desse E eu comprei E pra minha sorte Ainda tinha Qual que eu queria Que era o Dourado Eu tirei a capinha Tá? É o dourado O meu celular Gente Ele ainda tá com prástico Ele não fez nem um mês De comprado ainda Ele ainda tá com prástico Na lateral Que eu não tirei ainda Porque assim que eu cheguei em casa O rapaz da loja falou Que você tem 3 dias Pra testar o celular Se deu Com defeito Você volta O que que a pessoa foi Assim que eu cheguei em casa A primeira coisa que eu fiz Foi ir na loja Colocar a película de vidro Tá? E comprar uma capa Na verdade Não era bem essa capa Que eu queria Não Mas a capa Que eu queria Não deu nele Então eu tive que comprar essa capa Então eu gastei 30 reais 10 reais da capa Não, eu gastei 25 10 reais Vou colocar a capa novamente 10 reais da capa E 15 reais da película Tá? O cara ia Na verdade a película ia ser 20 Mas eu escolhi um pouquinho O cara fez 15 Então eu gastei 25 reais 10 da capa E 15 da película Bom Ele é grandinho Tá? Ele é a trilha de 5 polegadas Tá bom? E o meu é dourado A capinha dele Meu nome é Samsung E o meu é sem TV Tá? O botão dele de liga De liga fica aqui O botão de aumentar o volume Tá? O carregador O fone Aliás O carregador E o microfone Tá bom? Eu achei lindo esse design da Samsung Eu amei Amei Apesar todo mundo me dizer Que não compre Samsung Samsung não presta Ah, o gramplar me trava muito Eu tenho muita minha com trava Gente, até o meu LG G2 Ele travava Mas por que que ele trava? Muita coisa no celular Muito áudio do WhatsApp Muita foto Muita imagem E... Não se preocupe não Porque o grupo tá virado no estopor E você vai ver Fio, 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 fio o tempo todo Então muita coisa no celular Faz ele travar Tem vídeos aí sensacionais Que mostram Como você Fazem pra poder O Samsung O gramplar me Parar de travar Além de limpar Toda Toda a coisa que a gente coloca Áudio do WhatsApp Fotos No celular Você vai atualizar uma paradinha aqui Que ele li Né? Bom Essa aqui é a minha interface Espero que dê pra ver Tá? Meu é senha Eu vou colocar assim aqui Tá? Eu vou mostrar pra vocês E esse aqui são Os meus aplicativos Tomara que dê pra ver Tá? A minha foto de fundo É a foto minha E meu príncipe Tá? Eu adoro E... Eu só tenho só duas páginas Tá? Que é essa aqui E essa aqui Tá bom? Bom Meus aplicativos são O Snap O Facebook Tá? O editor de vídeo Que é o KineMaster O cola O... O cola é foto editor Que é onde eu edito fotos Tá? Tem o Message Tem o YouTube Tem o YouTube Studio Que foi a melhor coisa Que o YouTube fez Foi inventar Esse YouTube Estudo Estudo Estúdio Sabe por quê? Porque aqui eu vejo Minha vida pelo celular Não preciso ficar agoniada Pra chegar em casa Pra olhar o computador Porque eu posso ver Minha vida Aqui no celular Eu vou abrir aqui O meu YouTube Studio Né? Então aqui fica A minha linha Tá? O meu painel de controle Que me mostra Tempo de exibição Dos vídeos Visualizações Inscritos E a minha receita Tá bom? E aqui os vídeos E por ele Eu posso até Monitorar Os meus vídeos Coisa que eu não conseguia Fazer antes Mas agora eu já posso Não devo se fechar Posso... Assim que eu recebo Um comentário No YouTube No celular Me dá um aviso Eu já posso comentar Pelo celular Então a melhor coisa Que inventaram Foi esse YouTube Studio Que eu tô amando Né? Então... Além desses programas Que eu tenho aqui Eu tenho a minha galeria Tem minha pasta de músicas Que só tem Zook Pagode e Pabulo Eu tô ouvindo Pabulo E tem o meu joguinhos Que é o Buraco A Cat E esses dois jogos aqui Que é viciante Tá? Meu WhatsApp Que tem... Tá com 1500 mensagens Né? Mas é só o grupo Ó Mensagem só do grupo Ó Só de grupo Mensagem só de grupo Eu fico doida com esses grupos Mas tudo bem Vamos lá Bom, então esses são meus aplicativos Eu não tenho muito aplicativo Como algumas meninas Que eu vi Ter Eu não tenho Tá bom? De jeito nenhum Eu também não gosto A turma embaçou Focou Desfoca Não vai desfocar Fica assim Ninguém meta Tá? Então esses são Poucos aplicativos que eu tenho São esses A câmera Gente A câmera desse celular É sensacional Ela grava em Full HD Tá? Já gostei disso Tanto a frontal Como a traseira Ela grava em Full HD E pra tirar selfie É melhor ainda Porque é só você fazer assim Ó Eu vou virar aqui Pra dar pra vocês verem Botar o celular Então é só eu botar Minha mãozinha E ela tira minha selfie Ai que ótimo Maravilhoso As fotos da câmera frontal É maravilhosa Eu vou passar algumas fotos Pra vocês verem Que eu tirei da câmera frontal Tá? Essa aqui é minha câmera frontal Pode crer que Minha parada aqui Tá acima de um bocado de coisa E a câmera traseira Também é maravilhosa Tá? A câmera traseira É de 8 megapix E a frontal É de 5 megapix Então esse aqui é meu celular Tá bom? Esse é meu queridinho Eu escolhi muito Eu vi muita resenha Não vou falar muito dele Porque eu não entendo muito O celular Eu entendo tudo o que eu faço aqui O meu celular Eu faço limpeza nele Toda semana Toda semana eu limpo ele Eu tenho um programa aqui Que me ajuda a controlar a bateria E fazer uma limpeza geral no celular E também esfriar ele um pouquinho Então Vale muito a pena a gente comprar esse celular Ele vai fazer um mês ainda que eu comprei Comigo ele ainda não travou Tá bom? Pelo fato que uma vez na semana Eu estou limpando todos os áudios Que eu tenho no WhatsApp Eu faço uma limpeza completa Eu excluo tudo Entendeu? Então comigo ele não está travando Então se o seu Samsung Prime Estiver travando Pesquisa aí no YouTube Que vocês vão achar O pessoal ensinando Como é que faz para o celular não travar Tem um programa nele que você atualiza E ele para de travar Mas a limpeza é fundamental E eu recomendo esse celular Porque o celular das blogueiras Eu vi muitas blogueiras Muitas de resenha aqui Eu assisti Eu vi muitas blogueiras Trocando o seu iPhone Por esse celular aqui Que é maravilhoso Maravilhoso Ele é grande Ele é grande sim Mas você se acostuma Eu consigo teclar com uma mão só Mas eu prefiro ficar com as duas Eu estou naquela fase dos 15 dias Eu não lavo o celular por nada Já futuquei em tudo Estou na minha fase de 15 dias Do trauma dos 15 dias do celular Mas é isso aí meninas Espero que tenham gostado do vídeo Mostrei a vocês o meu celular O meu garantia O meu Grand Prime Doos Samsung Grand Prime Doos É esse aqui E o meu é dourado Eu fico na dúvida Se eu pegava o branco Se eu pegava o preto Eu tinha um celular branco Eu gostava muito do branco Mas eu quis pegar o dourado E ele está na capa Eu só tenho essa capa por enquanto Quando eu for na rua Eu vou na cidade Porque lá na cidade Eu tenho mais variedade de capas E lá eu posso chorar mais um pouquinho E comprar capas de 5 reais Em vez de dar 10 reais Aí eu compro 2 A pessoa chora Então é isso aí meninas Um beijo, um cheiro Até o próximo vídeo Bye bye Que eu fui Tchau 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 Tchau